Correu para averiguar o que estava havendo, né? Olhando por uma pequena janela do local. Ela pensou que fosse algum gato, mas o que não imaginava é que se tratava de algo bem mais assustador. Aqui! Aqui! Uma criatura aparece bem perto dela, com o rosto desfigurado e olhos brancos e sem vida. Ah, o que estava havendo, né? Olhando por uma pequena janela do local. Ela pensou que fosse algum gato, mas o que não imaginava é que se tratava de algo bem mais assustador. Aqui! Aqui! Uma criatura aparece bem perto dela, com o rosto desfigurado e olhos brancos e sem vida. Da Aqui! Tchau, tchau.